É, nós estávamos indo ali para pescar ali na beira do rio, mas será que vai dar para a gente chegar na beira do rio? Rapaz, molhou, entrou água na nossa programação. Olha aqui, João. Não, pega aí, Leandro. Tá bom, segura aí, Leandro. Olha aí, como é que está a estrada aqui no picadão do Piauí. Gente doida para ir para o Jauperi. Mas tivemos que dar uma trégua aqui para esperar o rio baixar. Já está baixando. Já faz mais umas duas horas, três horas. Vai estar bom de nós atravessar. Valeu, galera. Tá, galera. Vamos para a nossa pescaria aqui. Vem, vem. Olha aí, estão pensando o que aqui? Espera aí. Vai-te embora. Vai lá na frente, vai lá na frente, vai lá na frente. Vai lá na frente para avisar ele. Vai, manda ele... Manda... Espera aí. Vai, 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 tá tranquilo, vai, tá tranquilo, vai. Espera aí. Vai, para lá, vai, 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 vai. Ai, caralho. Vai, vai, fala para ele aí. Um pouco. Olha. Vai não, minha. Vai embora. Vai dar certo. Ai. Cai, não cai não. Não, segura, menino. Acompanha a nossa saga aí, para chegar na beira do rio Caroebe. Ficamos vendo a dificuldade aí. Um abraço a todos aí, se inscrevam aí no nosso canal. E deixe seu like. Um abraço. Foi, homem. Ixi, olha o outro. Não vai cair dentro do rio, macho. A situação está crítica aí, hein. Está filmando aí, né? Está, mano. Rapaz, vai pegar o peixão. Olha o outro. Olha o outro. Tu é doido, olha aí, macho. O que é que a gente sofre aí, pá? Olha o pé. Carai, velho. Olha aí, olha aí. Estamos aqui já, umas sete e meia da noite. Hoje, correr atrás do frango aqui, para pegar o frango. E aí, barulhinho top, esse frango caipira vai estar show de bola. Valeu, galerinha. Se inscreva. E aí, barulhinho top, esse frango caipira vai estar show de bola. E aí, barulhinho top, esse frango caipira vai estar show de bola. Olha aí, olha aí, olha o molhador ali. Vou jogar uma traíra lá para pegar o... Vamos embora, olha o nosso motor aqui, olha. É o Vanderlei da Crefisa, vocês não conhecem não? Vamos embora, olha aí, garoto. Passou da primeira. Olha aí como é que está tudo alagado ainda, olha. A gente deu um tempo ali, dormiu ali na casa de apoio ali. Fez uma galinhazinha caipira. Do Maraense? É, lá na soca do meu amigo Maraense, da minha cunhada Lúcia. Olha aí, vamos atravessar uma ponte aqui do Rio dos Peixes. Olha aí, como é que estamos aqui. Vamos lá, olha. Isso aqui estava tudo alagado ontem, galera, olha. Ainda tem um pouquinho lá ainda. Lá só tem a passagem agora, está tranquilo, vamos seguir viagem. Pescador é assim. Pescador não pode ter pressa não. Não deu certo ontem à tarde. A gente caçou outro rumo. E deu bom também. Vamos embora. Aí, galera, que vista show de bola. É... Vamos aí, vamos. Aqui dá 4G o sinal da internet. Aqui, essa serra aqui é tão alta que aqui não precisa nem torre não. Aqui pega o Wi-Fi de boa. Wi-Fi liberado aqui. Pega, claro, Tim, Vivo. É... Até a Nextel aqui pega. Olha aí, ó. Olha aí, vamos descer agora uma boa. Descer uma e subir lá uma... Opa, vê se quer mais embiocar agora. Vamos embora, galera. É baliza pesca em busca dos brutos. É nada, meu. Hoje nós trouxemos aqui, ó. E eu e meu amigo Wanderlei trouxemos aqui as... E eu e meu amigo Wanderlei trouxemos aqui. Amigos, depois de um dia de estrada, depois de acampar no meio da estrada até a água baixar, Chegamos, enfim, na beira do rio por volta de umas 9 horas da manhã do dia seguinte. Mas é isso aí. Não pode desistir, não. Depois ele corta. Meu Deus do céu. E eu... E eu... E eu... E eu... E eu... Aô, malé! É... Tamo de novo aqui, ó. Depois eu filmo a caceteinha de peixe pra ele. É, pra ele não dizer que nós não pegamos peixe, não. Olha aí, ó. Não, aqui, ó. Cisteria de porco assando. Ó, ó esse coraçãozinho aqui, ó. Bota logo no fogo pra fazer o barulho, ó Bota bem pertinho aqui Ê, grelha que tá quente, menino Top, ó Olha até o nosso Ó o nosso Nosso vigia aqui, o panelado Segurança Segurança aqui, menino Aqui tem verdade Deixamos a mulher sozinha aqui Tô cuidando Rapaz, isso aqui, menino Apareceu três onças, mas ele botou tudo pra correr É ou não é a panelada? Bota o peixe, bota o peixe Eita, hoje deu boa olhada, ó Olha, ó, ó o trairão Ó o trairão, Maranhão, ó Eita, Maranhão Ó o lino, Maranhão, ó o lino Lino, lino Lino, lino, lino Aí, Maranhão, você gosta de peixe cachorro, Maranhão Aí, peixe cachorro de metro, Maranhão Cadê o nosso piau? Ah, cadê o piau, piau Ê, piau gordo Tu é doido Cadê as branquinhas, rapaz? Que estão escondidas aqui Ai, filha da polícia Pega o bodão aí pra ele ver Tudo no artificial, Maranhão, ó Branquinha no artificial Rapaz, caralho Pegando caralho demais, menino Eu vou pegar só o menor Cinquenta caralho, Maranhão Cinquenta caralho desse, mano Rapaz, cadê, pô Cadê o bodão, bicho? Vê o bodão? Aqui, Maranhão Tem um bodão aqui, Maranhão Peraí, Maranhão Não, o bodão tá muito difícil É, tá bom Deixa esse bodão de lado E aí, Maranhão Você tá mandando essa dourada Pegando ali embaixo? Vem em cima Rapaz, mei Eu trabalho aqui, tá? Na artificial, tá? Show de bola, menino Rapaz, a bicha briga mesmo Igual um douradão, ó